Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, eu sou Agda Machado e essa experiência tem o objetivo de ajudar você que vem se sentindo com falta de inspiração, talvez se sentindo triste, preocupado, preocupada, uma preocupação excessiva, exagerada, um medo, medo de perder quem você ama, medo de adoecer, medo de não poder mais estar aqui no planeta Terra, insegurança, falta de vitalidade, criatividade. O objetivo é que no final desse áudio você esteja se sentindo energizado, energizada, se sentindo tranquila, tranquilo. Vamos lá? Sente-se em uma posição confortável. Descruze braços, descruze pernas. Não permita ser interrompido ou interrompida. Respira. Ah, essa respiração que está disponível para você, que apenas de respirar conscientemente, você pode sentir essa paz. Se dê esse momento para se conectar com o seu aqui e agora, deixando o passado para lá, deixando o futuro também. Lembrando que as preocupações de agora já bastam. Mas que nesse momento, você vai se permitir soltar e relaxar. Feche os olhos se você se sentir à vontade. E lembre-se, quanto mais você se entregar para a prática, mais benefícios você vai ter ao final. Respira. Respira, relaxando e soltando. Relaxa os seus pés. Relaxa os dedos dos pés. Relaxa os dedos dos pés. Relaxa o calcanhar. Relaxa a sua panturrilha, a sua canela. Relaxa o seu joelho, a sua coxa. Relaxa o seu quadril, o seu abdômen, a sua cintura. Relaxa a sua coluna vertebral, o seu órgão genital. Relaxa os seus braços, antebraços, cotovelo. Relaxa as suas mãos e dedos das mãos. Em uma respiração bem profunda, amorosa e consciente, você relaxa mais e mais. Relaxa o seu pescoço, o seu maxilar, o seu nariz. Relaxa a sua testa, o seu couro cabeludo. Respira. Caso sua mente fuja deste momento, lembre-se de retomar e repetir mentalmente tudo o que eu vou dizer a partir de agora. Relaxa os seus órgãos internos. Coração, pulmão, rins, fígado, sistema digestivo. E solta. Com essa sensação de leveza e relaxamento, visualize uma luz vermelha. Visualize essa luz vermelha iluminando você por dentro e por fora. E repita comigo. Eu me liberto do medo da escassez para abrir espaço para segurança, confiança, esperança e tranquilidade. Respira. Respira. Mais uma vez, visualize essa luz vermelha passando pelas suas narinas e envolvendo internamente todos os seus órgãos. E repita comigo. Eu me liberto do medo da escassez para abrir espaço para segurança, confiança, esperança e tranquilidade. Sinta essas emoções vibrando dentro e fora de você. Visualize uma luz laranja. Essa mesma luz faz o percurso da luz vermelha. E repita comigo enquanto essa luz envolve você por dentro e por fora. Eu me liberto do medo do julgamento, da culpa, vergonha e de vícios para abrir espaço para criatividade, alegria e fluidez. Respira. Sinta a criatividade, a alegria e a fluidez envolvendo você por dentro e por fora. Agora vamos imaginar a luz amarela. Ela também vai te conduzir a um processo de limpeza emocional. Repita comigo. Eu me liberto da indecisão para abrir espaço para energia, foco nas decisões e excelência na comunicação, expressando o que eu sinto de forma sincera, gentil e amorosa. Respira. Sente o amor disponível para você. Vamos para a cor verde. Essa luz verde te envolve por dentro e por fora. E junto comigo, novamente, repita. Eu me liberto de padrões estabelecidos para abrir espaço para o amor próprio. Eu me perdoo. E perdoo qualquer pessoa que tenha me machucado em algum momento da minha vida. Eu emano amor, compaixão e invisto em relações saudáveis. Respira. E sente a compaixão. Sente você se libertando de qualquer mágoa, rancor. E vamos para a cor azul? Visualize a cor azul te envolvendo. Quando você respira, ela passa pelas suas narinas e vai envolvendo todos os seus órgãos também. E repita comigo. Eu me liberto de tudo o que é supérfluo para abrir espaço para o aprendizado e evolução. Respira fundo e sente você evoluindo. E agora a cor roxa. Essa luz que te ilumina por dentro e por fora. E repetindo comigo. Eu me liberto de tudo o que me afasta da minha intuição, clareza e visão pessoal do mundo. Sou potência e abundância. Sou potência e abundância. Respira e sente a potência e abundância que essa luz roxa leva por dentro e por fora de você. Vamos finalizar com a cor lilás. Eu me liberto de qualquer emoção que me impeça de ver e ser amor. A generosidade, a paciência e a persistência circulam constantemente em minha vida. Respira e se permita se envolver e novamente repetir. Eu me liberto de qualquer emoção que me impeça de ser, de ver e ser amor. E a generosidade, a paciência e a persistência circulam constantemente em minha vida. Se eu posso sonhar, posso realizar. Tudo se alinha conforme a perfeita experiência divina. Respira. E aos pouquinhos vai se permitindo retomar, movimentando seus pés, suas mãos. Talvez você, de olhos fechados, ainda queira se dar um alto abraço envolvendo você mesma, você mesmo com os seus braços. Um abraço carinhoso, com muito amor, sorrindo para você por dentro. Abre um sorriso, abre os olhos. Sinta todas essas sensações vibrando. Caso você for ter uma rotina de dia a partir de agora, que você esteja energizada, energizada para fazer tudo o que você precisa. E que se você for dormir, que o seu sono seja tranquilo e de paz. Muito obrigada pelo seu tempo e até amanhã.